Olá, tudo bom? Aqui é o André, um dos narradores do canal Ar Puro. Nós gostaríamos de comunicar uma novidade a todos os inscritos do canal, que agora nós vamos abrir o canal para poder receber os relatos de quem quiser compartilhar os seus relatos espirituais e terem eles narrados por nós aqui do canal, seja de forma anônima ou não. Afinal, que história melhor poderíamos narrar se não as histórias dos nossos inscritos através das lembranças de suas vidas e dos seus entes queridos, eternizando e emocionando os irmãos que irão conhecer. Para enviar o seu relato, é só enviar para o e-mail que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Por fim, gostaria de deixar registrado também que em breve nós iremos lançar a nossa área de membros e por hora estamos avaliando os benefícios para quem quiser fazer parte da área de membros. Aceitamos sugestão dos benefícios que você desejaria encontrar na área de membros. Muito obrigado pela audiência de todos vocês.